Anjos todos do Senhor, bendizei o Senhor, cantai a sua glória e louvai-o eternamente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos riu no amor de Cristo. Vamos ouvir Santa Missa, nesta festa que a Igreja comemora e dedica aos santos anjos da guarda, por todas as pessoas que estão nos escrevendo através dos vários meios de comunicação. Muito especialmente por você que está assistindo agora, neste momento, a TV Arautos. Vamos por, também por todos que trabalham aqui na TV Arautos, estão fazendo a transmissão dessa missa. Pelas santas almas que estão no purgatório, por todos os nossos enfermos, por todos os nossos agonizantes, todas as pessoas que agonizam em várias partes do mundo, por terra de missões, especialmente África, Moçambique, África do Sul, Ruanda, Cabarões, Pelo nosso queridíssimo Mons. João Cláudio, por todos os arautos, essa obra no mundo inteiro. Também vamos por, especialmente por intenções particulares de pessoas que pediram nessa Santa Missa. Vamos ver agora o nosso ato penitencial, pedindo a Deus, nosso Senhor, perdão por nossos pecados. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que na vossa misteriosa providência, mandais os vossos anjos para guardarmos. Concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do queso. Assim diz o Senhor. Vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeite-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos Amorreus, dos Iditas, dos Ferezeus, dos Cananeus, dos Eveus e dos Jabozeus. E eu os exterminarei. Palavra do Senhor. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para que todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para que todos os caminhos te guardarem. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, Sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para que todos os caminhos te guardarem. Do caçador e do caçador e do seu laço, ele te livra. Ele te salva da palavra que a destrói. Com suas asas haverá de proteger, com seu escudo e suas armas, defender-te. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para que todos os caminhos te guardarem. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para que todos os caminhos te guardarem. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendizei ao Senhor Deus os seus poderes, seus ministros, que fazeis sua vontade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no reino. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Aleluia, aleluia. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade, vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que seus anjos nos céus Vem sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a Vosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto de Vosso ventre, Jesus. No livro dos provérbios nós encontramos uma máxima, que é uma máxima de sabedoria. Todas as máximas estão sendo as estruturas. E diz o seguinte, Aquele homem que encontrou um amigo, encontrou um tesouro. De fato, o verdadeiro amigo, aquele que está conosco a todas as horas e sobretudo nas horas incertas. Amigo certo, nas horas incertas. E hoje a festa que a igreja comemora é a festa dos anjos, dos anjos guardiões, dos anjos da guarda. Nossos verdadeiros amigos. Um amigo que não se cansa de nos proteger. Que não se cansa de nos aconselhar. É que não se cansa de indicar o caminho certo através da nossa própria imaginação. É através de conselhos que delicadamente eles colocam dentro de nossos anjos. Santo, São Tomás, ele quando trata sobre o número dos anjos, ele faz uma equiparação. Então, ele dá um exemplo muito fácil de ser entendido, para nós entendermos a diferença entre os seres humanos criados e os anjos criados. Ele dá o seguinte exemplo. Ele imagina um grande tapete. E ele diz que os anjos, em relação aos homens, é como o tapete para a franja. Os anjos seriam o tecido, o tapete propriamente dito, e a franja seriam os homens. Então, por aí nós podemos entender esses milhões de seres de luz, esses milhões de seres puríssimos de espírito, que atuam junto aos seres humanos. São nove coros celestes. E na categoria do anjo da guarda, nós temos um anjo que protege a cada homem e a cada mulher, desde o seu nascimento até a hora da sua morte. Santo Tomás também indica. Ele diz que esse anjo vem à terra. Quando a criança nasce. Depois que a criança passou por todas as fases da sua idade e se apresentou a Deus depois de sua morte, o anjo volta aos céus e esplendores do Padre eterno. Mas nunca mais vai tutelar um outro homem. Então, esse amigo nosso é um amigo que é unicamente criado, foi unicamente criado por Deus para nos guardar nessa vida terrena. Mostra como devemos ter para ele uma devoção, diríamos até um carinho, mas sobretudo como nós temos que a todo momento estarmos pedindo a ele proteção, pedindo a ele conselhos. Ao sairmos de casa, ao passarmos por uma grande dificuldade, ou conseguirmos algo que nos traz muita alegria. Em todas essas ocasiões da vida, nós devemos pedir exatamente isso. Recomendarmos a esse anjo que está ao nosso lado. Nós temos nas vidas dos santos. Uma milíades de aparições, de emoções. E nós podemos aqui citar uma santa do século XIX, da região da Galvânia. Dessa área passionista, ela propriamente não era uma religiosa, mas ela vivia como uma religiosa. E essa santa, que morreu jovem, ela via o seu anjo da guarda, via fisicamente o seu anjo da guarda e contava isso ao seu confessor. Enquanto Santa Gema ia falar com o seu confessor e disse a ele, padre, estou vendo o meu anjo. E muitas vezes ele disse, Gema, você está vendo o seu anjo agora, nesse momento? Sim, estou vendo. Estava amado e quando ela apontava, Santa Gema entrava em êxtase. Sua fisicamente ficava brilhante e ela via como descrevia o seu confessor, um menino radiante de luz. Mas esse anjo dava conselho a Santa Gema. Uma vez, ela foi visitado de parentes e ela, para isso, colocou uns colares, uns adornos. E o anjo disse, como quereis ser esposa de Cristo usando esse santa de Deus? E repreendeu o santa de Deus, dizendo, irmã, não faça isso. Não ofenda a Deus com vaidades, no caso de Santa Gema. Não era para fazer isso. Ela tinha tal familiaridade com o santo da guarda que, na hora de dormir, ela dizia para o anjo, agora, por favor, me faça uma cruz na minha testa e fique ao meu lado protegido-me. E o anjo da guarda ia e fazia uma cruz na sua testa de Deus. Um outro santo que está muito próximo de nós, e pelos seus milagres, mas, pelo seu tempo em que viveu, morreu em 1968, é São Pio de Piotrissina. Ele também, desde criança, tinha comércio com os anjos. E ele era o apóstolo que falava sobre os anjos. E, certa vez, nós todos sabemos essa história. Ele era estigmatizado, um sacerdote único, um sacerdote estigmatizado, o primeiro, pelo menos, pode ser que ele estoura e que atraga outros, na riqueza da Santa Igreja. E ele tinha as chagas, as mesmas chagas que o Senhor Jesus Cristo. E uma senhora muito devota dele, em vida ainda de São Pio, não tinha como mandar um recado, não tinha como se comunicar com ele. Então, fez o seguinte, da cidadezinha que ele estava na Itá, tinha um anjo na Barra. Por favor, vá até o Padre Pio e diga a ele exatamente o que eu sinto nessa festa que nós comandamos nos signos dele, como filho espiritual, que eu sinto essa alegria de ser filha dele. e que lhe dão graças a Deus por estar, por tê-lo conhecido e estar nesse rol de pessoas a quem ele ama. Bom, passou. Depois de ter terminado o tempo, um mês, um mês e meio, essa senhora recebeu uma carta do Padre Pio e diz o seguinte, Minha filha, agradeço-vos os vossos que me fizestes no dia em que se comemora o aparecimento dos estigmas que Deus deu a esse servo inútil. E ele escreveu exatamente o que ela tinha dito para o anjo da Barra. Esse comércio entre os anjos. Esse dia, especialmente, vamos pedir que eles nos protejam, que nós não esqueçamos deles, porque Nosso Senhor nos adverte que nós não devemos esquecer os pequeninos, pois eu vos digo que os seus são os céus, venha sem cessar a face, a face de meu Pai que está nos céus. E se eles estão vendo a face de Deus, que depois dessa vida nos leve também e nos conduza a ter essa alegria de ver que Deus face a face. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja o amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. Obedientes da palavra do Salvador, e formados-nos por seu divino ensinamento, ousamos dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso amigo, o poder e a glória e a paz Senhor Jesus Cristo, e se és os vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos riu Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tenha necessidade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tenha necessidade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e se ressalva Amém A presença dos anjos eu vos louvo Senhor meu Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Oramos Ó Deus que alimentais com tão grande sacramento A nossa peregrinação para a vida eterna E ai-nos por meio dos vossos anjos No caminho da salvação e da paz Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E tem paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Ave Maria, Filha de Letra de Deus Pai Ave Maria, Filha de Letra de Deus Pai Ave Maria, Filha de Graça Ave Maria, Filha de Letra de Deus Pai Ave Maria Chia de Graça Que seja convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, esposa fidelíssima de Deus o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve A vós predatamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vácuo de lágrimas Venha, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos ao nos ouvir E depois deste destembro mostrará-nos de Jesus o bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piadosa, ó doce cimbre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejam os índios e as passadas promessas de Cristo Oremos Deus refugie e fortaleza nossa Atendei propícios clamores do vosso povo E pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria Mãe de vosso filho E do bem-aventurado São José Castro, esposo de Maria Dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e todos os santos Ouvir benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da alma nos dirigimos Pela conversão aos pecadores Liberdade e exaltação da Santa Amada Igreja Por Cristo nosso Senhor Amém São Miguel Arcângel Defendemos o combate Segundo a nossa proteção contra os indústrias estilados do demônio Subjuge Deus instantaneamente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo divino poder Estar no inferno a Satanás E aos outros espíritos maravilhosos que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Tem liberdade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tem liberdade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tem liberdade de nós Amém Amém